Mais uma que é sucesso Monk Bell, vamos lá, o arrocha pra galera, vai, o H3 ao vivo Joel C10, o top da qualidade Isso aqui é Monk Bell ao vivo, Monk Bell Que amor existia, já sabia, já queria, desejava, sonhava Tanto, tanto, um dia inteiro, um amor como você Pra matar do dia inteiro a sua companhia, outra metade De saudade, junta com a solidão Troca por essa paixão Eu só não queria agonia de estar Padrugada fria, soma te esperar Doite de dia, essa vida Ficou sempre o danço e um dia seria Chegando meu parceiro Alex Paulinho aí Depois que eu descendo Bora, Maurício Sacks Foi amor Pra mim foi amor E o meu coração Quando te viu se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Não mereço desta saudade Aqui é tudo ao vivo, Monk Bell Que amor existia, já sabia, já queria, desejava, sonhava Tanto, tanto, um dia inteiro a sua companhia, outra metade Junta com a solidão Só por minha paixão Só por minha paixão Eu só não queria agonia de estar Padrugada fria, soma te esperar Doite de dia, essa vida vazia sem te amar Se você pudesse, um dia seria Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou Seu caminho comeu Foi amor Pra mim foi amor E o meu coração Quando te viu se apaixonou Gravando tudo ao vivo Elias Monk Bell H3 Estúdio Meu parceiro E o que é esse H3? Isso aqui é Monk Bell Ao vivo, apaixonando corações E eu te amei Me entreguei demais Não mereço desta saudade A falta que você me faz Joel Zedente Respeita o moleque Comparte Ha, 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 ha Ao vivo, apaixonando corações Onde está a palavra Eu te amo Legenda Adriana Zanotto